A Monique aqui, que tá do meu lado, ela é especialista em Resident Evil, mas agora a gente vai falar de um jogo que me assustou muito nessas últimas semanas, que é o The Evil Within. Já jogou? Já. Olha, eu tomei muito susto com esse jogo, muito mesmo, porque ele tem um clima de terror absurdo, assim, ele começa a te colocar nesse... Primeiro que começa o jogo que você tá investigando um caso, né, acontece um crime num hospital e quando você vê você tá nesse mundo aqui, né? Sim. E tipo, olha só, aí tem esse clima aqui, um cara meio maluco, tem um médico que eu não sei quem é, e do nada... Por que que esse jogo é assim? Então, na verdade, o The Evil Within, ele é como se fosse o irmão mais velho de Resident Evil, porque é do mesmo criador. O Shinji Mikami foi o criador da série Resident Evil, ele foi o diretor do primeiro jogo, e o último Resident Evil que ele dirigiu foi o 4. Então, assim, dá pra sentir muita referência, muita influência do Resident Evil 4, assim. A própria jogabilidade é muito parecida com Resident Evil 4. E o Mikami, ele entende muito de terror, ele manja de terror. E ele estudou muito pra fazer jogos de terror. Eu tenho um susto agora, desculpa, eu não ouvi aqui, gente. É muito assustador. Continua, continua, vai. Então, ele estudou muito pra fazer jogos de terror. E ele gosta, ele é um mestre mesmo em jogos de terror. E aí, disso, sai o The Evil Within agora, que é um novo survival horror, porque antes... Um horror de sobrevivência, né? Isso. Que você tem que sobreviver em vez de atacar, né? Exatamente. Assim, os jogos do survival horror, eles meio que estavam extintos há um tempo atrás. E agora que eles estão voltando pras grandes desenvolvedoras, porque antes ele tava muito restrito às desenvolvedoras indie. Agora tá voltando com títulos grandes, como o próprio The Evil Within, que a gente tá vendo. Quais são os outros, você sabe? Tem o Alien, o Alien Isolation. Parece que eles anunciaram também o novo Alone in the Dark. Verdade. A gente tem o Outlast. Que é assustador também. Também. O PT. Que é o Playable Teaser, né? Sim. Exatamente. O Terror tá voltando e, claro, Resident Evil, Revelations 2, que também tá com... E o remake, né? Que a gente mostrou também. Sim, também. É, o remake agora é o avô de todos... O pai, né? Porque o avô, acho que é Alone in the Dark. É, você até comentou que o Shinji Mikami, que é o criador da série, ele é especialista nisso, estudou, né? Sim. E imagino que seja por isso também que esse jogo tem esse excesso de violência, assim, essas cenas grotescas, monstros bizarros, aí você mata um monstro, fica cheio de pedaço pra lá e ir pra cá, intestino. Sim. É isso mesmo que ele quis, né? Sim, sim. Tudo isso é intencional. E por ele ser o criador da série Resident Evil, tem algum easter egg, assim, alguma surpresa que ele deixou nesse jogo aí? Tem várias referências a Resident Evil, o Mikami saiu de Resident Evil, mas Resident Evil não saiu do Mikami. Tá no coraçãozinho, né? Com certeza. Tem o primeiro zumbi que quando você encontra, primeiro zumbi, né, colocar entre aspas, que acena a sequência exatamente a mesma de quando você encontra o primeiro zumbi no Resident Evil. Puxa, legal, hein? Tem alguma outra que você lembra, assim, que você viu? Olha, tem muita máquina de escrever pelo cenário. Ah, que no Resident Evil você usava as máquinas com a tinta pra salvar o jogo, né? Exatamente. Agora aqui não tem, mas tem as máquinas, né? E tem a sala de salvamento, né? Que é uma espécie de sala de salvamento quando você encontra algumas salas em que você é transportado pra um, digamos assim, um universo onde você está seguro. É, por exemplo, você tá falando que eu tô morrendo de medo que eu tô jogando aqui? Porque eu tô numa cena que tá tudo muito estranho, as paredes estão mudando, tem muito sangue. Ó, isso aqui jogando à noite no escuro dá um susto tremendo, né? Ah, eu só jogo à noite. Olha só isso. É, eu que sou uma menininha aqui então, né? Que você joga corajosa aí. Brincadeira, olha só. Sangue e... Gente, não dá isso aqui. Não, joga aí, vai. Eu tô morrendo de medo aí. Vai, joga. Gente, olha só. Essa parte, ela é um pouquinho complicada. Aí, ó, ela tá andando numa piscina de sangue, que tá cheio de pedaços de corpos, enfim, assim, sem contar muito spoiler, né? Porque o jogo, ele tem, do nada você acaba nesse mundo bizarro aí. O que você pode adiantar pra gente que tá acontecendo aí? O The Within, ele é muito focado nos experimentos com a mente. Então, eu acho que se eu falar mais do que isso, eu acho que eu vou entregar. São poderes da mente. Sim, sim. Entendi. Então, de repente, o cara que tem uma mente meio deturpada mesmo, o cara meio malucano. É, o mal interior, né? O mal interior, então, né? Eu tenho medo mesmo, acho que é um jogo assustador, assim. Eu jogaria mais se fosse de dia, de repente, né? Com a luz acesa, janelas abertas e cheio de amigos em casa. Monique, queria te agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Explicado pra nós muito sobre Resident Evil, mostrado aqui os games de terror e eu ter me assustado todo aqui. Certamente não vou dormir pela próxima semana, tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.